Os idosos estão entre as pessoas mais vulneráveis a todo tipo de violência. São casos que vão desde agressões físicas e psicológicas até a apropriação de bens e abandono. E para ampliar a proteção dessas pessoas, a Assembleia Legislativa aprovou uma lei com o objetivo de facilitar as denúncias destes crimes. A medida permite que o registro de ocorrência seja feito pela internet no portal da Delegacia de Polícia Virtual de Santa Catarina.